E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu tô aqui pra fazer um experimento, algo que eu não faço há muito tempo aqui no canal. Pra quem já é inscrito no canal há bastante tempo, tá ligado que eu já fiz muitas experiências por aqui, e hoje eu tô trazendo mais uma. Eu tô aqui com essas duas esferas aqui de aço, eu acho que aço é um material bem forte. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste aqui hoje com essa bolinha a mil graus. Eu quero deixar ela vermelha pra colocar ela em cima de uma torre de copos. Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei se a bolinha vai conseguir atravessar tudo, eu não sei se a bolinha não vai conseguir atravessar nada, e eu também não sei se a gente vai conseguir deixar isso aqui vermelho. Afinal, isso aqui é uma esfera de ferro muito forte, sabe? Muito resistente. Então, eu não sei se é tão fácil deixar isso aqui vermelho, mas vamos tentar. Eu tô aqui em casa, tô aqui ó, o Jack vai ficar ali hoje, né Jack? Jack, você fica aí, filho? Porque o negócio aqui vai ser um pouco perigoso. Eu tô marcando de não estar com nenhuma luva aqui pra me proteger, mas eu vou tomar bastante cuidado. Então, não repito isso em casa. Eu tenho uma caixa aqui comigo, que eu tenho aqui no canal, já desde os 100 mil inscritos por aí, eu acho que foi mais ou menos isso. A caixa que ninguém nunca viu, a caixa secreta do canal, eu vou abrir aqui pela primeira vez. Essa caixa aqui, meu irmão, olha isso. Essa caixa aqui tem um kit, galera, que eu fiz uma vez, fazendo um vídeo de faca quente versus o escape da XJ. Aqui eu tenho um maçarico de gás, aqui eu tenho um bico de maçarico de gás e uma fita adesiva. E também eu tenho aqui um farol de xenão da XJ, caso qualquer hora a gente quiser colocar um xenão-chave no XJ. Então tá aqui uma buzina de tudê, né? Uma buzina de tudê. Aqui uma tesourinha pra cortar os ídolos, né? E um isqueiro pra pegar e aceder aqui o gás. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui os testes aqui, então. Eu vou pegar essa panelinha aqui pra usar pela minha segurança. E esse negócio aqui pra colocar a bolinha em cima pra esquentar. Vamos começar a esquentar esse negócio. Esses são os copos que eu quero fazer a todo. A minha intenção é colocar eles aqui na parede, sabe? Pra colocar a bolinha e a gente ver se a bolinha vai sair daqui em cima até aqui embaixo. Vamos ver se a bolinha vai conseguir atravessar tudo isso. Mas pra isso eu preciso começar a preparar as coisas aqui. Vamos começar a preparar tudo aqui. Lembrando, se você não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E comenta aí abaixo a sua opinião sobre essa experiência, porque se você gostar e pedir alguma coisa legal pra gente fazer, eu posso estar fazendo um vídeo disso aqui no canal. Bom, vamos começar a arrumar a torre de copo e esquentar a nossa esfera, pra deixar ela a mil graus. Bom, a torre de copo tá pronta. Pronta pra gente passar por ali com a bola a mil graus. Se liga aqui o jeito que ficou a nossa torre de copos. Olha isso, olha a altura da torre, galera. Essa torrezinha aqui é muito alta. E a intenção é que a esfera passe derretendo por tudo aqui dentro. Eu não sei se vai dar certo. A gente vai descobrir isso agora. Tem que passar daqui até aqui embaixo. Será? Ali, galera, já tem a média aí de uns 250 copos. É copo pra caramba. Ficou bem caro pra comprar todos esses copos. Então vamos testar essa torre aqui agora. Vamos esquentar a nossa bolinha com o kit super secreto que tá aqui. Aqui tem o gás. Aqui tem o negocinho que vai o gás. Aqui o lança-chamas. E aqui o xenon. Brincadeira, xenon não. E aqui tá as nossas esferas, né? Uma delas eu já fiz um teste. Esquentou bastante, mas não cheguei a atravessar os copos. Vamos ver se vai dar certo. Mano, olha o tamanho dessa parada. Ela é muito grande. E aqui tá um aladinho que eu caí de minimó. Tá aí, que dó. Então vamos ligar aquele maçarico e vamos esquentar esse negócio. Vamos fazer esse teste. Vamos ver se a nossa esfera de ferro vai atravessar os 250 copos que tem ali. Bom, agora galera é só esperar. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra essa bolinha ficar mil graus totalmente vermelha. Vamos que vamos. Vocês podem ver que já tá começando a ficar amarelo com o ferrinho ali. E a esfera também. Mano, logo logo esse negócio aí tá termino. Vai atravessar a torre de copos. Vocês vão ver. Vamos ver se faz a certa. Tô ficando muito vermelho. A parte de baixo já tá toda. A parte de cima com certeza vai demorar um pouco demais. Mano, tá ficando muito vermelha, velho. Olha a parte de cima ali. Dá um close na parte de cima pra galera ver. Olha ali. Tá ficando vermelhona a nossa esfera. Na hora que colocar dentro do copo, será que vai atravessar a torre? Não sei, velho. Muito vermelho o negócio, velho. Tá muito vermelho. Tá muito vermelho. Eu vou até desligar o gás. Já não dá pra esquentar mais, tá ligado? Vocês podem ver que o negócio tá derretendo ali, velho. Tá derretendo a esfera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui o gás. Vamos passar aqui pra nossa colher pra ficar mais de boa. Vamos soltar ali dentro. Agora vamos empurrar ela aqui pra que ela não cai pra fora. Mano, tá retinha, velho. Olha isso. Ai, ai, ai. Será? Será que vai atravessar? Meu Deus. Mano, olha lá. O negócio tá atravessando tudo. Olha ali. Olha ali. Olha isso. Cadê? Ela tá por aqui. Meu Deus. A esfera tá ali. A esfera tá ali, ó. Mano, a esfera tá muito quente. A esfera vai descer mais. Deixa mais um pouquinho aí. Mano, vocês viram que a esfera tá descendo, tá ligado? Eu não sei se vai descer inteiro. Mas ela continua descendo. Vocês podem ver que tá saindo uma fumaça dali de dentro. E vamos acompanhar. Vamos ver até aonde que ela vai descer na nossa torre de copas. Vamos ver. Será que ela parou ali? Onde que ela tá mais ou menos, hein? Onde será que ela tá, galera? Que lugar será que ela tá daqui? Acho que ela tá por aqui, mano. Acho que ela tá aqui nessa região. Ainda faltou isso. Faltou uma cota boa ainda. Ficou ali, ó. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui até onde que foi. Tá um pouco difícil de identificar até onde que foi o negócio. Mas, certamente foi até aqui, ó. Até a metade, quase. Cheiro de plástico queimado. Só que detalhe, mano. Continua descendo, velho. Continua descendo. Aqui eu fiz pra testar. Eu esquentei ela. E depois de uns 15, 20 minutos, eu fui relar na bolinha. Tava muito quente ainda. Então, certamente, vai continuar derretendo. Vamos ver até aonde que vai descer a nossa esfera a mil graus. Bom, galera. O negócio é o seguinte. A esfera tá aqui no meio do caminho. E, pra mim não ficar esperando, vamos fazer o seguinte. A gente tem aqui mais uma esfera. Então, a gente vai esquentar essa aqui até ela chegar a mil graus de novo. E a gente vai pegar e soltar ela ali dentro. Vamos ver o que que vai acontecer. Vamos preparar essa esfera aqui e vamos fazer esse último teste aqui pra gente ver se a gente vai conseguir atravessar a torre de copos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Já estou esquentando aqui. Tá por causa de acabando o gás. Tá muito vermelho de novo. E chegou a hora da gente colocar a esfera ali a mil graus dentro dos copos. Vamos ver o que que vai acontecer nessa segunda entrada. Foi. Hum, agora eu quero ver, parça. Quero só ver o que vai acontecer. Quero só ver. Alguma coisa tem que acontecer. Acontece alguma coisa! Poxa, o que será que está acontecendo aqui, mano? Será que está a bolinha? Quer ver? Nossa, que fumaceira, velho. A minha ali. Xiu. Meu Deus, cadê a bolinha, velho? Cadê a bolinha? Vamos ver se ela vai sair pra fora, então. Já que ela está ali. Eu só vi, hein. Vamos ver se a bolinha vai cair pra fora. Em algum lugar ela tem que estar. Oxi! O negócio aqui está a mil graus. Quer ver? Vamos dar uma palinha. Vem aqui pra vocês verem. Se liga. Vamos ver o que acontece se colocar ela dentro da piscina. Uou! Que louco! Olha isso! Oh my God! Eu não vou relar a mão aqui, porque vai que o negócio ainda está quente. Vamos ver. Está quente ainda. Está muito quente ainda. Bom, a experiência de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Essa experiência da esfera de ferro a mil graus versus a torre de copos. Foi muito legal fazer essa experiência. Na hora que a esfera esquentou, ela ficou muito vermelha. No vídeo talvez não dê pra ver tão bem que ficou muito vermelha. Só vocês estando aqui do meu lado mesmo pra vocês saberem o jeito que tinha ficado. E o negócio acabou vazando pra fora ali de tão quente. Vocês viram? Falta uma coisa. Cadê a outra esfera? Vamos lá. A nossa esfera, galera. Está ali dentro. Ela ficou alojada. Estou tirando ela, galera. Estou aqui falando com vocês. Opa! Olha aí. Saiu toda gringada de plástico. Bom, estou indo nessa. Lembrando, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no meu site, que está aqui no primeiro link da descrição, você encontra. E eu estou indo pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, uê. Fui. Fui.